Lembro quando menino, de falar para o meu pai, um dia jogarei no Maracanã com a camisa do Flamengo, sempre que passávamos de ônibus pela Gávea, voltando do trabalho dele, me imaginava vestindo vermelho e preto no maior estágio do mundo. Um ano de espera até a realização. Jamais não imaginaria o que seria da maneira como foi. Eu sempre soube que é o que seria a minha casa, e nesses dois anos tive a certeza. E tudo o que aconteceu na minha vida, foi lá no Flamengo, no nascimento da minha filha, e o penúltimo capa, o pagamento da minha filha. E o penúltimo, pois o penúltimo não será agora, eu quero. Um coração, um coração empatido, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, 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 um Tá ligado que esse cara ele era o marbolado, olha só vagabundo, se tivesse briga ele defendia todo mundo Era um homem dentro de campo, deixa com o pitbull que ele tá no comando E o moleque não é de time, ele é de seleção, joga com raça, com amor e determinação Quem é cria tá ligado, fico até emocionado, mas fiquei um pouco chateado Por sentir saudade do Gerson Vapo Vapo, esculachando no meio de campo do Flamengo E com ele tudo fluindo e desenvolvendo, tá ligado senhoras e senhores Menor novinho que ganhou brasileiro e libertadores, era o leão do time Protegia a nossa vitrine, desse jeito mesmo eu tô ligado Essa eu fiz pro Gerson, sequência do Vapo Vapo O Gerson é do Flamengo, eu tô torcendo pra tu voltar O Gerson é do Flamengo, eu tô torcendo pra tu voltar